Cara, se você tá assistindo essa série do X-Men 97 e não tá gostando, tem muita coisa errada com você e a gente precisa conversar muito sério. Porque esse episódio 9 foi um dos melhores, assim, da série e vamos conversar legal, vamos ver aqui o que aconteceu, por que que aconteceu. E aí chegou o grande vilão, né, que é o Magneto. Tentou ali no início ser bonzinho, mas infelizmente, ou felizmente, é a natureza dele, então vamos ver. Tentar descobrir o que aconteceu aí, beleza? Tudo bem, pessoal? Eu Diego aqui do canal Supervisão Geek, como que vocês estão, beleza? Pessoal, antes de começar o vídeo aí, vamos apoiar a gente, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, curte esse vídeo. E já comenta aqui embaixo, cara, o que que você achou do Magneto, se ele é o vilão ou não dessa série, porque tá realmente insano, tá? Procura a gente também lá nas nossas redes sociais, arroba Supervisão Geek, só pesquisar lá que a gente tá lá, beleza? Beleza? Cara, primeiro eu queria até pedir desculpas aqui, porque eu não fiz nenhuma análise, nenhum review ali do episódio 7 e 8, né? Realmente eu não consegui assistir há tempo, e quando eu assisti, então já tinha passado, então resolvi fazer só do 9, então pular os dois. Mas, resumindo aqui, o Bastion foi visto ali como um dos principais vilhões da série, né? Ele que é uma sentinela viva, vamos dizer assim, o primeiro experimento de sentinela. Tava criando ali as sentinelas humanoides, né? Que poderiam se reproduzir e tal. Os X-Men conseguiram localizar ele, conseguiram enfrentar e tal. E aí chegou onde chegou nesse episódio 9, que esse episódio 9, cara, se você não assistiu ainda, corre lá pra assistir. Tá insano, 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 insano. Se você chorou aí... Spoiler, tá, gente? Se você chorou aí com a morte do Gambit, cara, nesse episódio pegou pesado de novo. O episódio começa ali com o Xavier voltando, né? O Xavier que tava lá namorando lá no outro planeta, com a Lilandra. Daí voltou, a Tempestade também voltou. No que ele volta ali, todo mundo fica meio chocado. O Scott tá putácio com ele, porque ele passou ali os X-Men pro Magneto, né? Acreditando que o Magneto seria uma boa escolha. E o Scott tá relutante ali, não querendo aceitar. Já não aceitava isso, né? E aí eles descobriram que o Bastion é um dos principais vilões ali. Que ele tá construindo ali um exército de sentinelas humanoides e tal. E aí eles localizaram o Bastion, resolveram ir pra lá. Paralelo a isso, o Magneto aparece, né? Que ele conseguiu se libertar ali das garras do Bastion também. E ele ficou putaço ali, ele foi ali pro topo do mundo e tal. Soltou um pulso eletromagnético que acabou com toda a energia, né? Parece que ele inverteu ali a polarização, as energias da Terra, não sei bem direito. Mas soltou um pulso eletromagnético ali que acabou praticamente com toda a energia da Terra. E aí voltou pra mansão pra meio que confrontar o Charles Xavier, né? Nisso ele pegou uma ilha gigante e levou pra lá, a Ilha M e tal. E aí ele chegou lá, meteu um discurso falando que ele tentou, mas não conseguiu. E tá declarada a guerra, fim de papo e quem quiser ir com ele vai. A Vampira foi uma das que foi com ele, até porque ela tava muito triste ali pela morte do Gambit. Culpou o Xavier também por ter ficado ausente, por ter fingido a própria morte, enfim. O Mancha Solar também foi pro Magneto, então os três ali, o Magneto, o Vampiro e o Mancha Solar foram embora. Eles foram pra lá, o Xavier tinha a ideia de tentar convencer ainda o Magneto a desfazer o que ele fez, né? Devolver praticamente ali a energia da Terra e tal. Com isso a Tempestade já sentia ali as energias da Terra, falou que a Terra não ia durar muito tempo, então eles precisavam ir, só que ao mesmo tempo eles também tinham que ir confrontar o Bastion. E aí eles decidiram se dividir em duas equipes, uma foi confrontar o Bastion, a outra foi confrontar o Magneto. O primeiro mostra ali o Bastion, eles chegaram lá onde o Bastion tá, algumas sentinelas ainda tão energizadas, ainda muito pela força do Bastion, né? Então ele tá controlando algumas sentinelas ali, existe uma luta e tal. Eles conseguem ali quase que deter o Bastion, mas aí o Bastion consegue identificar o Morph ali, que o Morph tava se passando ali pelo Senhor Sinistro. Do outro lado, eles tentando confrontar ali o Magneto, falando que pra ele reverter ali a situação que ele colocou a Terra sem luz, sem energia, ele começa o embate e tal. Em determinado momento o Professor Xavier consegue tirar o capacete do Magneto e tentar controlar ele de alguma forma. Nisso o Ciclope enxerga na mente dele a Jean Grey lá na outra luta lá com o Bastion, que ela tá em apuros. E ele decide parar o Professor, falar que ainda não é o momento, ele pede o momento ali. Realmente eu não entendi muito bem o porquê desse momento, o que aconteceu, porque não tava acontecendo nada demais, assim. Eles estavam lutando lá, a Jean Grey tava apanhando, vamos dizer assim, mas tava meio que padrão X-Men, né? Aquele bate e consegue ali. Mas enfim, e aí nisso o Wolverine chega por trás do Magneto lá depois, né? Finca ali as garras do Magneto. E o Magneto, cara, acho que é uma das cenas mais impactantes ali da série. Cara, eu vou chutar ali que foi mais impactante ainda do que a morte do Kill'Gammit, cara. O Magneto vira pra ele e fala, ó, finalmente isso vai terminar. Começa a controlar ele, controlar no sentido de deixar ele todo imóvel. E a pele dele começa a se esticar e a gente vê o Adamantio sair e aí tem uma explosão, né? E a gente vê o Wolverine todo destroçado na tela com o Adamantio saindo do corpo dele e acaba o episódio. Cara, que cena? Que episódio? Basicamente, os X-Men divididos ali tentando derrotar o Bastion, pra que não fosse feito mais sentinelas mutantes. E também a parte ali dos outros mutantes combatendo o Magneto e o Magneto dando essa virada aí. E com certeza vai fazer com que o Professor Xavier enlouqueça ali. Tá vendo ali o Wolverine todo zoado, todo estilhaçado ali sem o esqueleto dele, né? O esqueleto de Adamantio e vai dar ruim, vai ser o último episódio. E, cara, esse episódio 9 foi realmente de tirar o chapéu, cara. Tomara que o último episódio seja muito bom. Episódio excelente pra mim, nota 10 do episódio. Vamos esperar a próxima semana aí o episódio número 10, que é o último episódio dessa temporada. Tomara que a Marvel acerte a mão. Continue fazendo mais obras desse jeito, porque, cara, essa série tá fenomenal. Não tem um defeito essa série. Começou muito bem, o meio foi muito bem. Tem uma ou outra coisinha ali que é devagar, né? Pra você que gosta muito mais de ação, é um pouco devagar, mas, cara, a série se sustenta perfeitamente. Todos os personagens têm os seus momentos. Não tem um personagem que ficou de fora ali da importância da série. Não digo tanto do episódio, mas o importante da série, todo personagem tem ali a sua importância. Ah, e falando também ali dos uniformes clássicos, né? Quase deixei passar. Quando o pessoal dos X-Men retorna ali pra mansão, que tá toda destruída e tal, eles pegam ali os uniformes clássicos. Né? Envolvendo ali aquele uniforme preto e marrom, o Ciclope com o uniformezão azul todo coberto ali, a cabeça. Cara, excelente. Perfeito, perfeito, perfeito. Ah, sem contar também a piadinha, né? Do Ciclope com o Cable, né? Eles tão saindo ali pra missão, quando eles se dividiram em duas equipes. E aí o Ciclope pega ali o uniforme azulzão dos X-Men e dá ali pro Cable e fala, ó, pra você o Cable estranha. Fala, ué, tô indo pra uma festa e tal, tô indo pra uma festa de fantasia, não sei o que não. Aí o Ciclope fala, você esperava o quê? O couro preto, né? Fazendo ali a alusão no primeiro filme do X-Men. Quando o Wolverine pergunta pro Ciclope, né? Vocês saem realmente com isso? Ele fala, ué, você queria o quê? Um colão amarelo? Então, cara, muitas referências, muita coisa boa nessa série. Perfeito, não tem outra palavra a se descrever do que perfeita. Então, gostou? Comenta aqui embaixo o que você esperou, o que você espera, o que você sentiu, o que você quer sentir. Porque essa série tá realmente espetacular. Só não se esquece aí de se inscrever no canal, tá? Dá um joinha aí, comenta aqui embaixo pra ajudar a gente também. Cada interação sua ajuda a gente, ajuda o canal a ser distribuído pra mais gente, ajuda o canal a crescer, beleza? Então, se inscreve no canal, procura a gente lá, arroba Supervisão Geek. Não se esquece aí de ativar o sininho. Até o próximo vídeo, pessoal. E valeu! 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 E valeu!